Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David Jansen e eu sou consultor técnico da Corfix e hoje eu estou aqui para dar dicas sobre acabamento, sobre vernizes. E como vocês sabem, a Corfix tem vários tipos de verniz e nós vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Aqui eu trouxe dois tipos de acabamento para que vocês conheçam e claro, cada um tem uma certa preferência. O verniz com a maior concentração de brilho que nós temos seria a laca chinesa da Corfix, certo? E depois aqui também eu usei o verniz geral. Olha a diferença dos brilhos e você pode escolher o que você prefere. Caso você não goste de tanto brilho, nós temos também o verniz fosco. Eu separei esses três produtos porque eles são mescíveis em solvente. Todos eles, tá? Eles limpam com solvente Corfix, principalmente a laca chinesa, somente solvente Corfix. Os outros dois podem ser solvente ou diluente eco e por último aguarrás, certo? Esses são alguns dos vernizes solúveis em solvente Corfix. Agora, nós vamos falar um pouco sobre vernizes solúveis em água. Então eu trouxe aqui também dois acabamentos diferentes, dois brilhos diferentes. O primeiro foi feito com verniz acrílico, como o nome já diz, acrílico, solúvel em água. Este que é um verniz, que é a laca acrílica brilhante, que ela tem também uma alta concentração de brilho, solúveis em água. E caso você não goste de muito brilho, nós temos a laca acrílica fosca, que é um excelente acabamento. É importante nós sabermos que para passar o verniz e evitar com que ele fique com manchas, sempre pincel de cerda macia, certo? Então você aplica o verniz e estica o pincel de cerda macia, ok? Agora nós vamos falar de praticidade. Para você que gosta de um verniz e não gosta de utilizar o pincel, nós temos os vernizes spray, com acabamento que você preferir, o verniz fosco, semibrilho ou brilhante. Então você escolhe o acabamento que você quiser, tenha 30 cm de distância pelo menos, aplica o verniz e é uma excelente acabamento, uma excelente solução para impermeabilizar sua peça. Mas também, se você trabalhou, por exemplo, com pastas gold fixe e tem medo que ela oxide, certo? Ou trabalha com a linha artística que é para papéis e também para um acabamento perfeito no nosso PVA cintilante, você pode usar o verniz fixativo. Ele é excelente e ele não tira praticamente nada da característica da tinta que você passou embaixo. Então, verniz fixativo por fixe. Bom pessoal, eu espero ter ajudado, que vocês tenham gostado e que a partir de agora a gente domine a impermeabilização das nossas peças. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.